José Mauro e Poliana Morena bonita, balaio de fulô Cintura de viola, ioi amatador A casinha lá da serra Toda feita de reboco Onde vive a morena Que mexeu com esse caboclo Morena bonita, balaio de fulô Cintura de viola, ioi amatador Morena bonita, balaio de fulô Cintura de viola, ioi amatador O galo não perde a hora Mineiro não perde o trem Não perco essa morena Sem ela não sou ninguém Morena bonita, balaio de fulô Cintura de viola, ioi amatador Morena bonita, balaio de fulô Cintura de viola, ioi amatador A estrada de nossa vida É um corredor sem fim Ao lado da morena Vivendo um amor assim Morena bonita, balaio de fulô Cintura de viola, ioi amatador Morena bonita, balaio de fulô Cintura de viola, ioi amatador Morena bonita, balaio de fulô Cintura de viola, ioi amatador Morena bonita, balaio de fulô Cintura de viola, ioi amatador Morena bonita, balaio de fulô Cintura de viola, ioi amatador Morena bonita, balaio de fulô Cintura de viola, ioi amatador Cintura de viola, ioi amatador Cintura de viola, ioi amatador